Então, vamos começar com o nosso capítulo 1 de Amós. Vamos, então, quero compartilhar com vocês. Vamos, então, nós temos aqui a região de Tecoa, para que a gente consiga se localizar melhor. Tecoa fica na região sul de Canaã. Vocês estão vendo que fica próximo a Belém, a Jerusalém. Então, já no início de Amós, no versículo 1 do capítulo 1, nós temos a vila de Tecoa, que é de onde Amós é. Então, essa vila nas proximidades de Jerusalém já dá uma dica de que Amós pode ter sido um judaíta ou abramita que empreendeu essa missão profética ao Reino do Norte, dois anos antes de um terremoto. Esse terremoto, que é citado no versículo 1, existem evidências arqueológicas para esse fenômeno, por volta de 770 antes da Era Comum. E aí nós entramos, a partir do versículo 2, a respeito de um Javé que ruge de Sião. E aqui é uma ótima dica. Por quê? Porque Sião é uma referência a Jerusalém. E isso é uma dica de que esse trecho que menciona Javé rugindo de Sião, e quando eu falo trecho é só aquele versículo mesmo. Nós temos que ir pedaço por pedaço, tá? Então, no versículo 2, é uma dica de que essa referência é pós-exílica, tá? Ou até mesmo na época de Josias, um pouco antes do exílio, em que Jerusalém se torna uma grande capital do Reino do Sul, tá bem? E é chamada pelo epíteto de Sião, tá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto